Salve rapaziada, Paulo Cesar na área para mais um vídeo. Rapaziada, como vocês viram aí no último vídeo, o carro estava apresentando defeito e ficando acelerado, né? Então eu já desconfiado com algum possível defeito elétrico, defeito no chicote, na fiação do carro. Fui dar uma averiguada, né galera? Eu vou dar uma ligadinha nele aqui, vou dar uma ligadinha nele aqui e vou mexendo o chicote lá do sensor de posição da borboleta para vocês verem. Acelerado ainda, vamos lá. Aqui já desmontei o chicote, ó galera, já tirei o... o pão de lixo. Agora só uma olhada, ó. Já está começando a alterar a lença. Ó, derrubando a lença, ó. Está indo mais ainda a lença, ó. Então aí, nitidamente, a gente está com um problema... Ó, está indo a lença. Ó, vou soltar, soltei. Ó. Esse aqui é o chicote da... O sensor de posição da borboleta, beleza? E esse de baixo aqui, ó. Esse de baixo aqui, ó. É do sensor mato. Ó, já está derrubando a lença, ó galera, ó. A gente tem um problema aí na... na fiação, né? Ó. Estamos com um problema elétrico aí, ó. Ó, voltou a ficar acelerado. Olha aí, ó. Já diminuiu a lenta dele, ó. O problema é no chicote, né galera. Como eu falei pra vocês, ó. Vou desligar ele, né. Lá, lenta, ó. Caindo. Vou desligar ele aqui. Como eu falei pra vocês, né galera. O carro com 20 anos aí é normal dar problema em... Em chicote, fiação. Vectra, problema elétrico. Vectra B, Vectra A aí. É... É certo que uma hora vai dar, porque os fios são muito velhos, né galera. Então... A gente tem que... Ficar esperto com isso daí. E lembrando pra vocês que o sensor... De posição da borboleta é novo, tá. O atuador da marcha lenta, que também é novo. Coloquei novo. E o sensor MAP também é novo. Então... O sensor de temperatura é novo. Então eu já troquei. O único sensor que eu não troquei ali da frente ainda, galera, é... É o... O sensor de detonação. Esse eu não botei novo ainda. Mais vela, cabo de vela. Bobina nova. E o carro tá apresentando esse defeito aí. Então é... É chicote, né galera. Não tem... Chicote. Problema de chicote. Tirei aqui o conduíte, ó. E vim aqui fazendo uma... Uma averiguação aqui na fiação. Eu vou ter que entrar agora com o multímetro, ver se... Fazer um teste de continuidade. Ver se o fio não tá rompido dentro. O que que é... O que que pode estar acontecendo. Vou fazer uma... Uma análise mais... Aprofundada aqui agora. Pra ver o que que... O que que tá acontecendo. Mas a princípio... A princípio é aqui. Mexendo no... No chicote... A lenta volta a normalizar. Meio que tropicando, né. Um sinal de mau contato. E... A gente larga ele. O carro volta a ficar acelerado. Então... Imagina galera. Olha essa fiação aqui. Isso aqui é... Tá aí há 20 anos no carro, né. Mais de 20 anos aí. Então o fio apodrece. E... O motor esquenta, esfria. Vai... Vai destemperando o material. Uma hora ele quebra, né. Então vou fazer essa... Essa análise aí mais aprofundada aí. E é isso aí galera. Se inscreve no canal. Deixa o like. Ativa o sininho pra receber as notificações. E... Qualquer dúvida deixa aí nos comentários aí. Que na medida do possível eu vou estar respondendo a galera. Beleza? Um abraço aí. Valeu! Tchau!